Se aperfeiçoa na fraqueza, Senhor, eis-me aqui, eis-me aqui Quando sou fraco é que sou forte, repousa sobre mim, teu poder Teu poder, se aperfeiçoa na fraqueza, Senhor, eis-me aqui Quando sou fraco é que sou forte, repousa sobre mim, teu poder Eu quero te ouvir, eis-me aqui, eu quero te sentir, eis-me aqui Pobre e pardo, mas eu creio, eu creio, eu creio E a tua praça me passar, Senhor, quando tu parece não ter solução Eu vejo o agir das tuas mãos, imexplicavelmente sobre mim O que eu mais quero, tudo o que eu preciso é da tua presença Ei, Senhor, o que eu mais quero, tudo o que eu preciso é da tua presença Teimando em meu coração, eis-me aqui, eu quero te ouvir, Deus Eis-me aqui, eu quero te ouvir, eu quero te ouvir, para a voz do mestre no meu Senhor Eu preciso ser cheio, eu preciso ser cheio, eu preciso ser cheio, do Espírito Santo de Deus Eis-me aqui, pobre e pardo, mas eu creio, eu creio que a tua graça me amar, Senhor A tua graça é o que me faz ficar de pé, a tua graça é o que me faz ficar de pé Dia após dia, o que eu mais quero, tudo o que eu preciso é da tua presença Em meu Senhor Aleluia Aleluia Se sente só um minutinho, só um minutinho, se sente só um minutinho Aleluia Aleluia Em meu Senhor A tua presença, oh Pai Aleluia Aleluia Existe um Deus Que me ama Me envolve com amor Transforma a minha, a minha vida Conte 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 Quero Estar E Leva junto a ti Aleluia 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 atan Desde A Envolve-me, Senhor Envolve-me, Senhor Envolve-me, Senhor Envolve-me, Senhor Envolve-me, Senhor Existe um Deus Tem gente que precisa ouvir isso, meus amantes Que me amará Talvez você tenha entrado nesse lugar totalmente destroçado E precisa ouvir uma palavra de carinho Envolve com amor Transforma a minha vida Contigo eu quero estar Me leva junto a ti, Pai A um lugar secreto Quero ter que estar Viver Me leva junto a ti, Pai Viver com amor Viver com amor Viver com amor Viver com amor Vou treinar Vai-me, Senhor Viver com amor Óbvio, Senhor Vai-me, Senhor 이 Primeira Volte' em Senhor Valem-me, Senhor Viver com amor Amém Viver com amor Viver com amor Viver com amor Amém. Amém. Envolve-me, Senhor Envolve-me, Senhor Envolve-me, Senhor Envolve-me, Senhor Envolve-me, Senhor O Teu povo que clama ao Senhor Envolve-me, Senhor Envolve-me, Senhor Envolve-me, Senhor Agora nesse momento você não vai falar nada Você vai apenas ouvir Você vai apenas ouvir Você pediu pro Senhor te envolve Mas existem pessoas aqui nesse lugar, nessa noite Que estão única e exclusivamente Clamando por ente querido Clamando para que Deus salve a sua família Sabe de uma coisa o Senhor sabe Quais são as nossas necessidades Mas Ele anseia por ouvir a nossa voz Nós estamos aqui clamando, abrindo o nosso coração Nos rasgando em adoração Eu tenho certeza que nesse momento você está sendo canal de bênção Para a sua casa, para a sua família A mão e o poder do Senhor está chegando sobre a sua casa Nesse momento eu creio Pelos olhos da fé eu posso ver O Senhor cuidando de cada ente querido Da sua mãe, do seu pai, dos seus irmãos Dos seus filhos O Senhor não vai envolver apenas você Mas Ele vai envolver toda a sua casa No teu plano de salvação Vai encher a tua casa de misericórdia O Senhor vai ser o centro da sua casa O Senhor vai restaurar o seu casamento O Senhor vai restaurar a sua vida amorosa O Senhor vai restaurar a sua vida profissional O Senhor vai levantar o seu sonho estudantil O Senhor vai transformar a sua vida Você pode ter chegado aqui pra lá Mas eu só fui lá no Quinta Chique Vem o pastor Robson Mas eu só fui lá no Quinta Chique Vem o Senhor no Paulo Não, 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 não Quando você chegou nesse lugar O Espírito Santo te encontrou E disse eu vou transformar Pois todo o poder é meu No céu e na terra Ele vai te envolver Sendo envolvido pelo Senhor É simônimo de transformação E leva junto a ti E leva junto a ti E leva junto a ti A palavra Prouvo É você feliz Vem o Senhor E leva seu mundo E leva seu mundo E leva seu mundo E leva seu mundo E leva até seu mundo Ó Feliz Senhor Ó Feliz Senhor Eu entendo que nessa noite Que você tá clamando pra Jesus te envolver Toda vez que a gente pede pra ser envolvido É porque tá passando frio Tá com alguma dificuldade Tá se sentindo nu Tá se sentindo fraco Tá sem possibilidade E você hoje está pedindo pra que ele te envolva E põe lá dentro dele e te envolve A sua fraqueza vira força A sua tristeza vira alegria A sua desesperança vira esperança Mas pra isso você precisa fazer um Tomar uma atitude muito séria Você precisa se Dispor pra que ele possa te envolver Você precisa se expor Pra que ele possa te envolver Ele não vai te envolver Você escondido Você é tímido Você tem que aparecer Você tem que ir pra fora Pra que ele possa fazer o serviço dele Você tem que ir pra fora Você tem que ir pra fora Você tem que ir pra fora